Como eu falei, até na Faira tem notícia boa pro Galo, é cheio de premiação, ranking da CBF, tudo de bom pro Galo. Põe no hino então, é porque ganhar título mesmo não ganha nada, então fica viver de premiação. Hino bonito eu já tenho demais. Quem precisa melhorar o hino é o Cruzeiro. Vocês tem que mudar isso aí, uai. Vocês ficam conversando aí que nesse novo ranking, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, a América subiu nove posições. Pra segue B? Nove. Pra segue B? E agora tá aqui. Com certeza, em uma oitava, só perguntar. Você foi premiado por qual título que você ganhou esse ano? Não, os jogadores do Atlético foram premiados. A América subiu. Então é o seguinte, vamos mostrar aqui a bola de prata da revista Placar e ESPN com presença ilustre da bancada democrática sendo representada lá, ó. Nos campeões de 1970, os tricampeões mundiais do México. Olha ele aí. Todo mundo de Terno Novo e o Dadá com o Terno de 20. E o problema desse terra dele. Receba essa taça em nome do seu pai. E agora é hora de imitar o Capita. Erra com essa taça, Alexandre. Alexandre, estou esperando o caso aberto. A mãe do Danilo. Emocionante. Laíde, né? Foi eleito do goleiro. Foi linda, né? Que tristeza. Da Chapecoense. Agradeço em nome da Associação Chapecoense e a todos os torcedores que estão lá agora. Eu espero que eles recebam com carinho e essa homenagem muito bonita. Muito obrigada. Aí a seleção sendo formada, né? Jeromel, Fábio Santos, lateral esquerdo, né? O olheiro foi Jailson do Palmeiras. Jean do Palmeiras, lateral direito. Gabriel. Aí, ó. A formiga do São José. Futebol feminino também premiado. Desde que eu gosto de futebol, a formiga se destaca no futebol feminino. Melhor técnico, Cuca. Cuca bom, né? Moisés, levanta aí um pouquinho. Moisés, cadê Moisés? Tá lá, Moisés, tá lá. Dá mais pra lá um pouquinho. Mete um lateral pra mim. Saudade? Mais fraco, né, Moisés? Saudade, Furezinho? Saudade. O Cuca falou, né? O Cuca bom, deu certo. E que prazer pra bancada aqui, né? Trabalhar ao lado do Dadaque. É isso aí, a emoção do Repelé. Ih, rapaz. Eu já não tinha, né? Agora. Agora tem. Agora tem. Pô, eu agradeço. Eu sou emotivo pra caramba. Todo mundo fala que eu sou um chorão, mas é um momento importante pra minha vida. Eu tava brincando antes com você, mas, poxa, eu só tenho que agradecer a Deus e, poxa, e agradecer a todos aqueles que me ajudaram a ganhar esse prêmio, a ganhar essa bola de prato. Porque, infelizmente, muitas vezes, né, as pessoas só são reconhecidas depois que morrem, né? Foi merecido, é merecido, sem dúvida não, porque no momento realmente é o melhor jogador que nós temos. Fico muito feliz e honrado em receber esse prêmio do Jair e receber os parabéns do Pelé. Pô, fico até emocionado. Nem nos meus melhores sonhos eu ia sonhar isso. Aí o Gabriel Jesus, o homem de mais de 100 milhões, né? Toda a turma reunida, daqui a pouco os destaques, os detalhes que o Dadá Maravilha vai fazer uma entrega especial da Bola de Prata. Aí a homenagem aos tricampeões. Muito legal esse evento, né? E a gente refaz aqui a seleção para a bancada opinar. Jailson, Jean, Pedro Jeromel e Hever, compondo a defesa Fábio Santos na lateral esquerda. Defesa? É essa? Hever? Hever foi bem. Hever foi bem aonde? Errou pra caramba. O Flamengo perdeu a chance de ser campeão brasileiro por causa das salas do Hever. Eu achei que faltou, o que a gente vai falar agora no meio de campo, volância do Atlético Paranaense. E o Jailson merecido demais, né? Segurou a onda no Palmeiras. É verdade, o goleiro. Meio campo, William Arão do Flamengo, Tietê do Palmeiras e Moisés e Dudu do Palmeiras. Bem formado. Como eu falei, os volantes do Atlético Paranaense, um dos dois poderia aparecer aí. Mas eu acho que as batem muito, não colocaria, né? Está quase igual a seleção da CBF, né? Botou o Diego aqui. O Fábio Santos também não está na seleção. O Fábio Santos não está na CBF, né? E aqui o ataque é igual. O Robinho e Gabriel Jesus. Esse é o ataque dos sonhos? É, o Robinho que se destacou durante a temporada inteira, como eu falei, com os gols em várias competições. Merecido. E o Gabriel Jesus não tem o que discutir, gente. É um menino promissor que vai destruir na Inglaterra agora. O artilheiro do campeonato, chuteiro de ouro, os artilheiros, né? Fred, Diego Souza e o William Potker. E nenhum deles... Como pareceu? ...estava no ataque dessa seleção e nem da seleção da CBF. O Fred também não estava na premiação. É uma contradição, né? Ou seja, o cara só está empurrando a bola para o gol, né, Léo? Não está jogando bem porque não merece estar na seleção. A análise é essa. É a análise da... Quem gosta da revista Placar, da ESPN, essa bola de prata, acompanha isso como campeonato à parte. Desde menino eu sempre gostei. E aí vem o desempenho em jogos. Pode ter partida que eles destoaram demais e aí a média da nota despencou também. Agora, a nota para o visual, Vibratinho, não seja rígido demais. Porque o Dada Maravilha se preparou a beça para ele representar. Léo, eu tinha 7 anos de idade e o Dada já tinha esse terno. O que é isso? Não, o problema desse terno não é que ele não é feio. O problema é que ele é 3 números maior. Quando você está na promoção, olha para você ver o tanto que sobra de um lado e do outro. Então, esse é o erro, Dada. A gravata até que está indo legal. Está bacana. O problema é o terno que é de 20. 1920. Dada Maravilha, amanhã você estará aqui na bancada e você tem direito à réplica, viu Dada? Pode ficar tranquilo. Vamos fazer a premiação para Fábio Santos, lateral esquerdo do Atlético. Para mim é um prazer muito grande poder participar de uma festa como essa. Ser premiado, entregue pelo Zé, que é um cara que eu conheço há muito tempo desde a época de Corinthians. E só tenho a agradecer a todos. Agradecer a todos do Clube do Atlético também que me proporcionou fazer um ano como esse, né? Muito feliz por participar. Legal. Fabião, que legal que Jean e você não são caras que apareceram hoje. Em 2016 estão ganhando o prêmio de melhores laterais do campeonato brasileiro. É verdade, né? Foi o que ele falou, lateral é lateral marca igual zagueiro, corre igual volante, finaliza igual atacante. E ganha igual lateral, né? Então a gente merece ganhar muito prêmio. Bacana, bem amarrado. O Fábio Santos continua no time, hein? Tranquilo. É, e o Atlético vinha com um alto nível de lateral esquerdo, Júnior César, aí caiu, foi para Pedro Botelho e Emerson Conceição, veio o Douglas Santos. E eu, ô Fábio Santos, eu confesso que você me surpreendeu, queimou minha língua, manteve o alto nível, parabéns, merecido o prêmio. Aliás, Pedro Botelho e Emerson Conceição, você vinha. Fala lá, depois tem que ficar pedindo desculpa, né? É, pois é. Fábio Santos, lateral esquerdo, Bola de Prata, e agora vamos a outra premiação da ESPN, Revista Placar. Vamos à entrega da Bola de Prata, os melhores atacantes, começando pelo Robinho. Pela quarta vez, leva a Bola de Prata. E olha o detalhe, né? Conquistou pela primeira vez em 2002, 2002, 2003, 2004, aí fez uma carreira de sucesso na Europa e volta a conquistá-la em 2016. São 14 anos separando a primeira da quarta conquista da Bola de Prata. Isso mostra que é futebol em alto nível para mais de uma década. Boa tarde a todos. É claro que, algumas vezes já recebi, é claro que todos os anos são difíceis, né? Então, fico muito feliz de estar sendo premiado. Glorifico muito a Deus por isso, né? Agradeço a Deus primeiro, depois aos meus familiares e com certeza aos meus companheiros também. Então, claro que quando começa o ano a gente pensa sempre na conquista coletiva, que é o mais importante, mas também é importante a premiação individual, né? Já ganhei algumas vezes, espero continuar vindo receber essa premiação importante até o final da minha carreira. Você imaginava terminar o ano como artilheiro do Brasil, com 25 gols? Sinceramente, não esperava, né? Claro que a gente se prepara para fazer gols, a gente treina bastante, se dedica todos os dias. E atacante vive de gols, né? Eu fui mais um driblador na minha carreira do que um finalizador, né? Desde o começo, mas com o passar dos anos fui melhorando isso e espero continuar marcando. Pô, emoção grande estar aqui conhecendo lendas do futebol da década de 70, que eu nem sonhava em nascer. E estar ao lado do Robinho também, que é um ícone do futebol, que sempre eu assistia. E hoje está podendo receber o prêmio do lado dele, eu fico muito contente. O Gabriel vai vestir uma camisa que o Robinho vestiu na Europa, o Robinho de várias camisas importantes no futebol europeu. Dá até para passar uns conselhos para ele, não dá não? É, não, a gente já conversou ali. Logo quando ele foi contratado, eu mandei mensagem para ele, o Gabriel, né? Parabenizando pelo ano que ele teve no Palmeiras e também pelo que ele vem fazendo na seleção brasileira. Eu acho que com certeza vai ser muito feliz no Manchester City, né? Foi com um grande clube, um clube que está brigando na ponta aí. Vai passar um pouquinho de frio, mas vai fazer muitos gols também. Ah, então a premiação justa? Justa. Assim como o Fábio Santos, o Robinho não fez pré-temporada. Eu falei isso no Twitter, Fai o Slim. Vai fazer a diferença demais essa turma com pré-temporada esse ano, 2017. Vamos ver então, de novo, com aquele seu indefectível terno marrom. Dadá Maravilha fazendo a entrega da bola de prata. Dadá Maravilha! Venha para cá, junto com o Pottker, por favor. Aí sim! Ó, amiga. Foram quantas vezes artilheiro do Brasileirão? Três vezes, né? Tá bom, né? 71 pelo Galo, 72 pelo Galo e 76 pelo Inter, aquela máquina de jogar futebol. Nem fala do Inter hoje, porque o pessoal está triste, né? Ai, meu Deus do céu! Abafa o caso, cara! Desculpa se eu tenho. Mas eu acho que quando a galera colorada vê você no palco, lembra do Valdomiro, do Lula, do Falcão, do Cartegiani, ameniza um pouquinho a tristeza, né? Não, realmente ameniza. Agora eu sofri muito, porque eu vi o Inter cair, né? Nossa Senhora, que tristeza. Você é artilheiro do Brasileiro e vai receber a bola do Dadá. Exatamente. Pode pedir então, Veiga, para entrar no troféu? Bola de prata. Para o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Dada as suas palavras para o William Potker, que está ali naquela galeria que tem Fred, Diego Souza entrando esse ano, Romário, grandes nomes do futebol e agora tem o William Potker também, tudo maravilha. Bem, eu queria dizer para ele, primeira alegria de estar entregando esse troféu para ele. E depois dizer que eu também sou feliz como você, que eu jogu na Ponte Preta. E a macaca é nota 10. Então você dá um abraço para a macaca que te ajudou, porque eu também vou mandar aqui, macaca, muito obrigado pelo tempo que eu passei aí, fazendo um gol contra o meu adversário, aliás, freguer, né, o Corinthians? Era freguer, eu sou o do Dadá. Pode entregar a bola para o William Potker, parabéns. Qual que é o segredo para ser o artilheiro do Campeonato, fazer tantos gols assim? Trabalho, trabalho é acreditar naquilo que você faz, jamais deixar de acreditar em você, você acreditando em você, você vai muito longe, é mais do que as pessoas imaginam. Obrigado. Obrigado.